Em homenagem a um endereço lá em Brasília, que é o seguinte, Praça dos Três Poderes, CEP 70100, é um local, né, famoso, lá na cidade satélite, nossos amigos, cidade satélite, né, lá eles chamam de famoso prédio de H. Então agora a gente vai tomar uma história Blá, Blá, Blá. Acredite, a gente colocou esse nome mesmo na música. Só um minutinho, rapidinho. Sem Blá, 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 Desculpa. Eu tô precisando de baixo e guitarra. De guitarra também, por favor. Vamos cobrar de agora. E aí sobe um pouco mais o baixo, por favor, também. A minha esposa já falou, esse último ficou baixo. Eu falei, vou gravar de novo. É minha parceira, literal. A minha esposa já falou, é minha esposa já falou. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí